Que bagunça, né? Olha quantas palavras diferentes você tem que aprender, quantas técnicas diferentes você tem que aprender para colocar um negócio digital no ar, para ser um afiliado, para conseguir gerar receita a partir da internet. São realmente muitas palavras. E é aí que você começa a ter problemas, porque você começa a ter o que se chama de overdose de informação. Quando a gente olha para tudo isso daqui, a gente consegue perceber alguns padrões. A gente tem basicamente três cores de post-its aqui. A gente tem o post-it roxo, a gente tem o post-it azul e a gente tem o post-it verde. Apesar de serem muitos nomes, a gente tem basicamente três cores de post-it. E é exatamente isso que a gente vai falar aqui, sobre as três grandes áreas de qualquer negócio digital. Independente se você é afiliado, independente se você é produtor, independente se você tem uma empresa e quer gerar tráfego para a sua empresa a partir de um negócio digital para vender o seu serviço como dentista. Se a gente olhar bem, todos esses post-its, eles estão divididos em três grandes áreas. Eu vou escrever essas três áreas e a gente vai dividir para a gente organizar um pouco esse enorme embrólio de informações, a overdose de informações. Então a primeira área que eu vou escrever aqui é a área do tráfego. Você precisa gerar tráfego para qualquer que seja o seu negócio digital. A segunda grande área eu vou chamar de engajamento. Então aqui eu tenho tráfego e aqui eu tenho engajamento. Você precisa engajar a sua audiência para vender alguma coisa. E a terceira grande área eu vou chamar de conversão. Então aqui eu tenho conversão. É a venda especificamente dita. Só que quando eu olho para todos esses post-its eu posso perceber o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, os post-its azuis. Anúncio. Anúncio é tráfego. Você vai fazer um anúncio para que você, a partir desse anúncio, gere tráfego para um site, para um blog, para qualquer lugar. Então eu vou pegar esse post-it azul e vou colocar aqui embaixo. Tráfego. Se eu for falar de Instagram, eu posso gerar tráfego a partir do Instagram. Não é verdade? Eu posso gerar tráfego a partir do Instagram. Então com isso eu vou colocar aqui embaixo também. Um tráfego. Remarketing. Remarketing em funil perpétuo. Hum, essa técnica é complexa? Não precisa se preocupar. É apenas mais uma técnica. Então eu vou pegar esse post-it e vou colocar também embaixo de tráfego. Nem tive ads. Eu também vou colocar esse post-it embaixo de tráfego. YouTube. Eu posso gerar tráfego a partir do YouTube. Colocar aqui também. Busca orgânica. Eu posso gerar tráfego a partir do Google. Busca orgânica do Google, do Bing, do Yahoo. Yahoo Respostas. Eu posso gerar tráfego. Vou colocar aqui. Banners. Banners em blog. Um banner no administradores.com. Um banner em um site qualquer. Eu também posso gerar tráfego a partir de banners. Vou colocar aqui. As imagens certas para o meu anúncio no Facebook. Faz parte de tráfego também. Olha que interessante. Quando você começa... Google AdWords é uma tremenda ferramenta de tráfego. Quando você começa a olhar para isso que eu estou fazendo, você começa a perceber que existe uma ordem. Afiliados. Afiliados é uma tremenda fonte de tráfego também. Eu vou colocar também aqui. Então, olha que interessante. Olha como é que você começa a organizar aquela bagunça que tinha aqui. você precisa de uma fonte de tráfego. Ah, Conrado, mas eu estou pensando em campanha. Você não precisa de uma campanha. Você precisa de uma fonte de tráfego. E a Rua Respostas pode ser uma fonte de tráfego. Afiliados pode ser uma fonte de tráfego. YouTube pode ser uma fonte de tráfego. Fanpage pode ser uma fonte de tráfego. Só que depois que você gera tráfego, onde grava isso? Onde tem gente tem tráfego. Onde tem gente tem tráfego. o que você precisa é, a partir daquele tráfego, daquelas pessoas que estão naquele lugar, criar uma estrada para que elas cheguem em um determinado lugar. Que é, por exemplo, o seu site, a sua zona de engajamento. O lugar onde você vai se engajar, se relacionar com essas pessoas. E aí a gente vai para a segunda grande área, engajamento. Então, por exemplo, eu consigo gerar engajamento no Instagram. Aqui, ó, colocar aqui engajamento. Eu consigo também gerar engajamento no YouTube. Sim, tanto o YouTube quanto o Instagram servem para gerar tráfego, mas servem para engajar. A quantidade de vídeos, por exemplo, que eu tenho no YouTube, tenho há 500 vídeos no YouTube, são vídeos que engajam as pessoas, são vídeos que mostram aquilo que eu sei para elas, e a partir daí eu me relaciono com a lista a partir do YouTube. Então, o que você precisa é uma fonte de engajamento, que pode ser um e-mail, que pode ser um e-mail persuasivo, pode ser o WhatsApp. Imagina você criar uma lista de transmissão no WhatsApp, você pode se relacionar com essas pessoas, então você não precisa de, ah, eu preciso ter uma lista de e-mails, ok, também é bom, mas você pode ter uma fanpage, então você pode engajar toda a sua lista, toda a sua audiência em uma fanpage, ou você pode engajar a sua audiência através de posts em um blog, e você pode, a partir dos posts de um blog, mandar um e-mail para que as pessoas entrem no blog, é uma outra maneira de você engajar a sua lista, você também pode engajar através de uma técnica chamada triplo engajamento, que é YouTube, Facebook, mais e-mails, é uma outra maneira também, e você pode engajar, inclusive, o telefone, você pode ligar para a sua audiência, digamos que você tenha uma audiência de 30 pessoas, imagina que você ligue para uma por dia, e conversa durante 10, 20 minutos, você também pode engajar até por telefone, então toma cuidado para você não achar que, ah, eu preciso seguir esse método, esse método é apenas um método, o que você precisa é uma fonte de tráfego, uma fonte de engajamento, e a partir do momento que você engaja, você vende, e para vender, a gente está falando de conversão, conversão significa, ah, agora todos entendem o que eu faço, e agora eu vou fazer uma oferta, eu vou tentar vender alguma coisa, e você pode vender, por exemplo, através de uma página de vendas, coloca aqui, pode vender através de uma página de vendas, você também pode vender através de um video sales letter, um vídeo, são aqueles vídeos que só tem a letra e a voz, que vai passando slides de powerpoint, é um video sales letter, pode vender através de um video sales letter, você pode vender através de um video de vendas, você falando em um video de vendas, você falando para a câmera, também é uma outra maneira de você vender, você pode vender uma página de captura, aqui a conversão, é a conversão de e-mail, não pode ser conversão de vendas ou conversão de e-mail, mas é conversão, então eu vou colocar aqui também a conversão, página de captura, você tem que fazer uma oferta irresistível, então isso daqui está dentro da categoria de conversão, a oferta que a pessoa não consegue resistir em comprar, você tem que saber isso, isso está aqui em conversão, você tem que trabalhar o seu design, só que existe um design que é preparado para a conversão, é o design de conversão, então eu vou colocar aqui, design de conversão, é importante, isso converte mais, você pode enviar um e-mail e vender por e-mail, a gente já vendeu bastante por e-mail, a oferta, a venda é feita no e-mail, a pessoa, lê o e-mail, clica no botão, clica no link e compra, conta aqui, também, e você pode também vender por telefone, lógico, quando você tem um produto high-end, como a gente fala, um ticket de 30, 40, 100 mil reais, é importante que você ligue, tenha reuniões, você pode vender também por telefone, e aqui eu tenho mais conversão, então olha que interessante, o que a gente tem agora é uma organização de toda aquela bagunça que estava aqui, você basicamente tem três áreas, o negócio digital, ele, qualquer negócio, ele tem que primar por uma grande palavra, e a palavra é simples, simples, você tem que ter algo simples, e o que é a simplicidade aqui no caso, a simplicidade é você saber que você tem três áreas e se concentrar em cada uma dessas três áreas, uma área é o tráfego, uma área é o engajamento, uma área é a conversão, não adianta você achar que você vai engajar se você não tem tráfego, ou ter tráfego mas não tem engajamento e jogar direto para a conversão, porque vai ser difícil você converter, você tem que primeiro gerar tráfego, e esse tem que ser o seu foco, depois disso você vai engajar as pessoas que você gerou tráfego, depois disso você vai converter essas pessoas, são três etapas apenas, a simplicidade, quando você consegue trabalhar em cima da simplicidade, você consegue fazer um negócio em que você vai escolher uma fonte de tráfego que pode ser por exemplo comentários no Facebook, você pede o e-mail das pessoas, deixa aqui o seu e-mail aqui no Facebook para você receber alguma coisa, depois disso as pessoas deixam o e-mail, você envia e-mail para elas, e aí o que você faz, você pode enviar o e-mail mandando elas para o YouTube, ou você pode se engajar mesmo pelo próprio e-mail, ou então você pode mandar elas para uma apresentação de PowerPoint no SlideShare, é uma fonte de engajamento, você vai esquentando a lista aí, mostrando o seu conteúdo, mostrando por que que você de fato tenha autoridade sobre um determinado assunto, e depois disso você faz uma oferta de vendas, que pode até ser feita por telefone, é isso que você tem que pensar, organizar as caixas em tráfego, engajamento e conversão, se você gostou dessa abordagem simples sobre como que você monta o seu negócio digital, seja você afiliado ou produtor, deixa o seu comentário aqui embaixo ou aqui em cima, depende de onde você está vendo esse vídeo, e me fala o que que você achou, quais são as suas dúvidas dentro de tráfego, engajamento e conversão, você gostou da abordagem, você entendeu essa abordagem, se você tiver isso em mente, você vai eliminar a overdose de informações e vai direto ao ponto, gerar tráfego, engajar o seu tráfego e vender pra ele, a conversão. Eu sou Conrado Adolfo e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.